Oi, nenê! Tudo bom? Gente, iniciando mais um vlog aqui no canal, o vlog do nosso primeiro dia aqui na casinha. Nem preciso dizer que pela minha cara eu acordei agora há pouco, né? Acordei bem tarde, gente. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu quase não consegui dormir, vocês acreditam? Eu tava muito cansada, muito. Aí, na verdade, eu dormi. Só que aí eu dormi super cedo. Falei com vocês, a última hora ia dar 9h30, né? E aí, beleza. Quando foi 10h e pouco, gente, eu acordei com um barulho. E aí, quem falou que eu conseguia dormir depois? Mesmo estando muito cansada, nossa, foi muito difícil. Eu sei que eu fui dormir mesmo, já era mais de 5h da manhã. Porque eu lembro que eu levantei pra usar o banheiro, e aí eu fui ver a hora, né? Já era mais de 5h da manhã. E aí, acordei tarde, né? Consequência. Mas pelo menos eu consegui descansar, tô me sentindo bem melhor. Agora eu vou tomar café. Não é horário de café, né? Mas eu tomar café, e mais tarde o Pedrinho vai vir montar o guarda-roupa. Nosso amigo, né? Então eu já vou higienizar. Tenho que achar as coisas, onde foi que eu coloquei o borrifador. Ai, gente. Mudança é isso, né? Mas é isso, gente. Peço, por favor, pra você já deixar o seu like, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito nesse botãozinho vermelho aí embaixo. E me segue lá no Instagram também. Vou deixar passando aqui pra vocês. E aqui na descrição do vídeo sempre tem o link. Primeiro eu vou comer, né, gente? Porque, né... Gente, vou higienizar agora o guarda-roupa. Ontem, conforme os meninos iam pegando, eu ia limpando. Mas eu não confio muito, prefiro limpar de novo. Tá aqui o meu borrifadorzinho da misturinha. E agora bora trabalhar. Vou colocar uma máscara. E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?